Nos anos 80, eu era apenas um garoto de banda Fiz esse trabalho, consegui deixar o nome e uma história pra você É puro e belo Tudo que existe em você Por isso, te quero E espero nunca te perder Existe na vida Um mundo de amor pra nós dois Amar contigo Sem deixar de nada pra depois Existe um mundo, refleto de tudo E trago no meio, em meu coração Viver a vida, sem pensar em nada Seguir essa estrada de amor e paixão Chegando assim Vamos! Esse junto, refleto de tudo E trago no meio, em meu coração Viver a vida, sem pensar em nada Seguir essa estrada de amor e paixão É puro e belo Tudo que existe em você Por isso, te quero E espero nunca te perder Voltinho Cantando e encantando seus corações Você Menina Marcinha Tô Viver a vida, sem pensar em nada Quando... Te vejo Sinto desejo Quente ter sua mãe Você Menina Marcinha Tô Viver a vida, sem pensar em nada Quando te vejo, sinto o desejo de ser sua mãe Eu jurava que era um CD, mochão Eu tô ali pra cá, eu jurava que era um CD, mochão Eu tô ali pra cá, eu jurava que era um CD, mochão Eu tô ali pra cá, eu jurava que era um CD, mochão Não me vejo seu coração Tá perfeito, o som tá fora, cara Tô ali, minha beija Você, menina, fascina o meu coração Quando te vejo, sinto o desejo de ser sua mãe Você, menina, fascina o meu coração Quando te vejo, sinto o desejo de ser sua mãe Quero seu amor, não me deve, por favor Não demore, não me deve, seu coração Você, menina, fascina o meu coração Não me negue, por favor, não demore, não me dê no seu coração. Quero ser o amor, não me negue, por favor, não demore, não me dê no seu coração. Sem o seu agrado, sofro tanto amor, venha me abraçar com todo o seu calor. Nessa noite eu quero me envolver, entre os braços quero morrer de felicidade. Sem o seu carinho, sofro tanto amor, venha me abraçar com todo o seu calor. Nessa noite eu quero me envolver, entre os braços quero morrer de felicidade. Eu, ele te encontrava, em qualquer lugar, pra comigo ficar amor. Eu, ele te encontrava, em qualquer lugar, pra comigo ficar amor. Vá, mulher! Sem o seu carinho, sofro tanto amor, venha me abraçar com todo o seu calor. Nessa noite eu quero me envolver, entre os braços quero morrer de felicidade. Eu, ele te encontrava, em qualquer lugar, pra comigo ficar amor, venha me abraçar com todo o seu calor. Eu, ele te encontrava, em qualquer lugar, venha me abraçar com todo o seu calor. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal do Baldinho